Salve, salve, galera! Estou aqui no Morumbi, ao lado aqui da BR-369, e aí estamos aqui na rua Lagoa Saquarema, e aí nós vamos transitar, inclusive até a pé mesmo, se nós colocarmos, acaba levando um problema aqui, um tombo e tudo mais. Então nós vemos que são vários buracos, a enxurrada pela mente trouxe aqui, praticamente aqui, as pedras juntos, um buraco enorme, tem várias situações aqui, pedras enormes, então é impossível transitar. Então aqui estamos solicitando o poder público aqui, o pessoal da prefeitura, a galera aqui na Secretaria de Obras, que deu uma atenção especial, olha só, já faz um bom tempo, acho que a população janceia aguada em algumas ruas, como nós estamos comentando. Tem algumas situações aqui que dá competência do DR, e vamos aí solicitar, estamos no requerimento à direção do DR, mas aqui não é competência do município, então estamos solicitando para que dê uma atenção especial. Olha, se nós notarmos aqui, eu vou na parte de cima, tem uma situação que é praticamente impossível de transitar, praticamente não, é impossível, eu estou andando aqui umas três vezes, quase caí. Então imagina se passar aqui, impossível, um cadeirante, alguém que tem problema de, que tem que ter acessibilidade, alguém que pode escorregar, uma senhora, alguém com uma criança no colo, impossível, e olha aqui, já está criando uma ilusão. Então esse é o problema também, daqui a pouco, olha o tamanho do buraco, então cada vez vai aumentar mais ainda. Então galera, solicitamos aqui, que deu uma atenção especial, nessa região do Lago Azul, são várias ruas aí a serem ajustadas, pavimentadas com qualidade, tá bom? A população nos chamou, automaticamente estamos aqui, sei do engajamento, sei do trabalho, sei das demandas aqui da prefeitura, mas é o grande momento de colocar a mão na massa, literalmente, e arregaçar as mangas e colocar em prática aqui essa situação para aqui a comunidade do Lago Azul. Beleza? Estamos no aguado e vamos aí pedir esse atendimento com emergencial, que a galera ansia demais por esse atendimento. Obrigado galera!